Oi pessoal, vai aí uma comidinha de rua, chapate, um arrozinho, com certeza aqui dentro deve ter um feijãozinho, um dal, branca, paranta, olha a pimentinha aqui, uma pimentinha, e assim o povo se alimenta, e olha quanto custa, 30 rupias, 2 paranta, 2 paranta, 30 rupias, e ali em feijão, 4 chapates, e 4 chapates, com lentilha, 30 rupias, 1 real a comidinha aqui, vamos encarar essa?